Olá, a paz do Senhor! Eu sou o pastor Fábio Gomes, da Igreja Evangélica da Paz, em São Vicente. Para ser mais preciso, área continental de São Vicente, igreja que está situada no bairro Quarentenário. O tema da palestra a qual me proponho a falar os irmãos é as heresias americanas nas igrejas brasileiras. E é com muito pesar que informo aos irmãos que acompanham esta palestra que a maioria das igrejas evangélicas brasileiras beberam das heresias americanas, do bojo doutrinário dos americanos. Quando eu me refiro a heresias americanas, eu estou falando acerca da doutrina do novo pensamento, movimento espiritual que surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, e que enfatiza crenças metafísicas. É importante que os irmãos saibam o que é uma heresia, o seu sentido etimológico, a definição do termo, o conceito. E a palavra heresia, ela vem do grego, a palavra grega airesis, que significa escolha, opção, tomar parte para si mesmo. E o dicionário da Bíblia de Almeida define heresia da seguinte forma, é a opinião doutrinária contrária à verdade da religião. O texto de 2 Pedro 2, versículo 1, que é o texto base que eles utilizam para definir o termo, diz assim, Irmãos, algo importante também, Além de saber a definição do conceito heresia, de ter um entendimento do que é uma heresia, É também importante saber como identificar uma heresia. Para fazer a identificação de uma heresia, nós temos que utilizar a regra dos três. Precisamos verificar o que aquela doutrina diz acerca da trindade, da salvação e da Bíblia. Então, utilizando aqui a primeira regra, e falando um pouquinho da trindade. A trindade, ela é composta por pai, filho e espírito santo, três pessoas distintas, porém não separadas. E as principais heresias no que diz respeito à trindade, dentre elas eu destaco o primeiro subordinacionismo. O subordinacionismo coloca Jesus como sendo abaixo do pai, e isso é negar a divindade de Jesus. Temos também o triteísmo. O triteísmo separa as três pessoas da trindade como se fossem três deuses. Portanto, uma heresia, porque nós somos monoteístas, nós não somos politeístas. Temos também uma terceira heresia no que tange a doutrina da trindade, que é o unicismo. O unicismo vai unir as três pessoas da trindade como se fosse uma única pessoa. Também isso é uma heresia, porque a luz da Bíblia é sagrada, verificamos a manifestação clara das três pessoas. A pessoa do pai, a pessoa do filho e a pessoa do Espírito Santo. Ainda utilizando aqui a regra dos três para identificar uma heresia, apresenta aos irmãos a doutrina da salvação, a soteria ou a soteriologia. A salvação bíblica é expressa pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é o que está escrito na Bíblia em Efésios 2, versículo 8. O texto sagrado diz o seguinte, As heresias no que tange a doutrina da salvação, dentre elas, eu destaco primeiro o Espiritismo. O Espiritismo ensina que é necessário as obras para se obter a salvação. Uma outra heresia no que tange a doutrina da salvação é o que diz o judaísmo. O judaísmo ensina que é necessário guardar a lei de Moisés para se obter a salvação. E ainda temos uma outra heresia a respeito da doutrina da salvação, que é o exclusivismo. O que é isso? O exclusivismo defende a ideia que é necessário unir-se àquela instituição para se obter a salvação. Quem defende essa ideia, por exemplo, é os da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Ainda falando aqui sobre como identificar uma heresia, trago aos irmãos a terceira regra, a Bíblia. Então a ortodoxia protestante entende que o cânon sagrado foi finalizado no primeiro século depois de Cristo. Toda a Bíblia, irmãos, se resume a 66 livros. Assim sendo, extrair ou acrescentar alguma coisa à Bíblia é uma prática herética. Quem extrai ou quem acrescenta algo à Bíblia é um herege. Quem entra por esse caminho é um herege. Isso não pode acontecer. A Bíblia não pode sofrer adições, acréscimos. E eu aqui trago aos irmãos três exemplos de denominações, de instituições que fizeram adições à Bíblia. Que acrescentaram algo aos escritos sagrados. A primeira delas é o Adventismo do Sétimo Dia. Os seus adébitos creem que os escritos de Ellen G. White são tão inspirados quanto os livros da Bíblia. Uma outra heresia é o que diz o Mormonismo, que também é uma adição aos escritos sagrados. É o livro de Mormon. E eles chegam ao cúmulo, ao absurdo de dizer que o livro de Mormon é mais perfeito do que a Bíblia. Temos também o Espiritismo. Os espíritas não têm a Bíblia como base. Eles creem na doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, e utilizam o Evangelho segundo escreveu o Espiritismo. Quando nós analisamos essas heresias à luz da Bíblia Sagrada, só resta a nós refutá-las por tratar de heresia. E para refutar essas heresias que eu acabei de mencionar, nós devemos utilizar textos da Bíblia, como por exemplo, Deuteronômio 4 e 2. Esse texto diz o seguinte, Um outro texto que utilizamos para fazer refutação às adições da Bíblia Sagrada, aos acréscimos, é Provérbios 30, versículo 6. E esse texto diz o seguinte, Também podemos aqui usar Apocalipse 22, versículos 18 e 19, um texto que diz o seguinte, Porque eu testifico a todo aquele que ouviu as palavras da profecia deste livro, que Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Portanto, irmãos, concluímos que a Bíblia Sagrada está completa. Não podemos extrair ou acrescentar nada a ela. Quem iniciou a propagação dessas heresias? Então, essas heresias foram propagadas por algumas pessoas. Dentre elas, eu aqui cito o Sr. Phineas Kimbe. O Phineas Kimbe é conhecido por fundar o movimento do novo pensamento. Kimbe era um adébito do mesmerismo. O que é o mesmerismo? É a doutrina de Franz Anton Mesmer, um médico alemão, que nasceu em 1734 e faleceu em 1815. A doutrina de Franz Anton Mesmer consistia em magnetismo animal e hipnose na cura das doenças. O Sr. Kimbe acreditava que as enfermidades eram curadas por meio da força da mente. Depois de Phineas Kimbe, nós temos uma outra pessoa, a Sra. Mary Becker. Mary Becker é conhecida por fundar a ciência cristã. Becker foi paciente de Kimbe. Alguns dizem, inclusive, que ela foi curada por ele. Porém, mais tarde, a Mary Becker criticou o método utilizado por Kimbe. Então, ela negou o poder da mente e passou a defender que a cura viria do poder de Deus. A sua visão é herética, é mística, é cheia de crendices. Porque Mary Becker acreditava, por exemplo, no poder das palavras. E ela utiliza textos da Bíblia, como, por exemplo, Provérbios 18, 21. Esse texto da Bíblia diz o seguinte. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a Sra. Mary Becker utiliza esse texto aqui para defender a sua doutrina, que é o poder das palavras. As palavras têm poder. Mary Becker também nega a existência das enfermidades, nega as coisas más, não confessa doenças ou tragédias e sempre confessa a bênção. Depois de Mary Becker, surge uma outra pessoa. O bastão passa para um homem chamado Ezequiel William Kenyon. Quem era este homem? Um pastor americano, da Igreja Batista Nova Aliança e também escritor. Alguns dizem que Kenyon foi o primeiro a publicar um artigo acerca da teologia da prosperidade. E Kenyon dizia o seguinte. Que nós podemos trazer as coisas à existência pelo poder da palavra. Observe que é o mesmo pensamento da Sra. Mary Becker, fundadora da ciência cristã. Depois de Kenyon, o bastão passou para uma outra pessoa, o Sr. Kenneth Hagan. Hagan é conhecido por fundar o movimento Palavra de Fé. Hagan foi influenciado por Kenyon. Alguns, inclusive, acusaram Hagan de plagiar as obras de Kenyon. O Kenyon era um homem doente. Ele sofria de um defeito cardíaco congênito e também sofria de leucemia. E segundo o Hagan, em 1933, ele foi visitado por Jesus Cristo e curado de todas as doenças. A partir daí, o seu testemunho de cura tornou-se a base para algumas de suas pregações de fé. Então, o Hagan, ele dizia, por exemplo, Declare a cura antes de vê-la. Então, note, querido ouvinte, que é a mesma ideia de Mary Becker, é a mesma ideia do Kenyon, que o Hagan está defendendo. Ambos acreditavam no poder das palavras. Então, a doutrina do Hagan foi difundida nos Estados Unidos, em muitos países do mundo, principalmente no Brasil, em algumas igrejas que dizem serem evangélicas. Depois de Hagan, aparece uma outra pessoa, também uma mulher, Joyce Meyer. Joyce Meyer é escritora, e ela escreveu um livro chamado O Campo da Batalha da Mente. Neste livro, Joyce Meyer ensina a cura da alma ou a cura interior. Quais são as heresias americanas que estão presentes, enraizadas, dentro de muitas igrejas evangélicas brasileiras? A primeira delas, irmãos, é a chamada cura positiva. O Hagan, ele baseia-se na crença da cura para todos. Kenneth Hagan defende a ideia que se a redenção é para todos, então a cura também é para todos. E algumas igrejas evangélicas brasileiras beberam desta heresia. E ensinam que é sempre a vontade de Deus que o crente seja curado fisicamente de qualquer doença ou enfermidade. À luz da Bíblia Sagrada, esta doutrina é herética, vejamos o porquê. A Bíblia diz, por exemplo, que Eliseu morreu da sua doença. Isso é o que está escrito lá em 2º Reis, capítulo 13, versículos 14 e 20. Texto esse que diz o seguinte, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Se a cura é para todos, por que o profeta Eliseu morreu da sua doença? Um outro texto que usamos para refutar esta heresia chamada cura positiva é um texto que se encontra no Novo Testamento, falando acerca de Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo era um obreiro doente. Isso está escrito em 1 Timóteo 5, 23. Texto esse que diz o seguinte, Então, Timóteo era um obreiro que frequentemente sofria de um problema no estômago. Observamos aqui o apóstolo Paulo dando a ele um conselho por conta deste problema estomacal que sofria Timóteo. Um outro exemplo que temos na Bíblia para refutar a cura positiva é o exemplo de Trófimo. A Bíblia diz que Trófimo não foi curado por Paulo. Isso está escrito em 2 Timóteo 4, 20. A Bíblia diz assim, Erasco permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Então, notamos que a doutrina da cura positiva, à luz das Escrituras, é uma heresia. Ela não se mantém de pé. Uma doutrina que não tem sustentação bíblica. A Bíblia, em Êxodo 15, 26, Salmo 103, verso 3, diz que Deus cura. E nós cremos assim. Deus, de fato, cura. Cremos no poder curador de Deus. Porém, devemos também ter consciência que Deus é soberano. E na sua soberania, Deus não tem obrigação de curar. Uma outra heresia americana que está presente em muitas igrejas brasileiras é a prosperidade financeira. Kenneth Reagan ensina que é sempre a vontade de Deus que cada crente seja financeiramente abençoado por meio da fé. O ensino de Reagan acerca da bênção financeira é herético, pois, à luz da Bíblia Sagrada, Jesus e os apóstolos nunca nos ensinou a sermos ricos. Então, nós temos textos na Bíblia que refutam esta doutrina herética de Kenneth Reagan, muito propagada, enfatizada pelo Reagan. A prosperidade financeira, a teologia da prosperidade, eles utilizam alguns termos, como, por exemplo, não conforme-se com o que você tem. Um outro termo que eles costumam utilizar é durma pobre e acorde rico. Nós temos na Bíblia alguns textos para refutar esta doutrina herética da prosperidade financeira, a teologia da prosperidade, a confissão positiva. Eu quero aqui citar um deles. Está lá no Antigo Testamento, o texto do livro poético de Provérbios, no seu capítulo 30, no seu versículo de número 8. Chamo a sua atenção para o que diz a Bíblia a este respeito. Provérbios 30, versículo 8, diz assim, Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Então, esse é um dos textos que utilizamos para refutar este ensino herético da prosperidade financeira. Observamos aqui alguém que quer apenas aquilo que ele já está acostumado a ter. Então, as palavras deste homem aqui são palavras de alguém que é moderado. também temos outros textos. Eu quero aqui usar um outro texto da Bíblia que está no Novo Testamento que é 1 Timóteo capítulo 6 versículo 7 ao 11. Esse texto diz o seguinte, Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeito. O texto prossegue e diz o seguinte, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, este é um outro texto que nós utilizamos para fazer a refutação dessa doutrina herética chamada prosperidade financeira ou teologia ou teologia da prosperidade, confissão positiva. Nem Jesus e muito menos os apóstolos deram uma ênfase a esta busca pela riqueza a todo custo. Eles também utilizam palavras como, por exemplo, eu acabei de mencionar, durma pobre e acorde rico, só que a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia nos versículos 6 e 9 de 1 Timóteo 6 diz exatamente o contrário. A Bíblia diz os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, a Bíblia diz o contrário disso. Paulo faz até aqui uma advertência acerca daqueles que querem ficar ricos a todo custo. Também, Paulo, aqui, ele vai mostrar algo importante. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Então, o problema não é o dinheiro, mas o problema é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro torna-se o seu Deus. Então, essa doutrina da teologia da prosperidade ou prosperidade financeira ou cura positiva é herética. E a luz da Bíblia ela não tem uma sustentação, ela não se mantém de pé. Temos também uma outra heresia que está presente em muitas das igrejas brasileiras que é o poder da determinação. Essa doutrina ensina coisas do tipo como determine agora a sua vitória e também ensina os seus adébitos a dizer em oração palavras como Diabo, eu exijo. À luz da Bíblia, esta doutrina é herética, pois somente Deus pode determinar. Isso é o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Salmo 148, versos 4 e 5 e também 2 Coríntios 4 e 6. O texto de 2 Coríntios 4 e 6 faz um link com Gênesis capítulo 1. Ainda a respeito aqui do poder da determinação, os seus adébitos utilizam palavras como Diabo, eu exijo, fazem uso dessa palavra em oração. À luz da Bíblia, esse modo de orar está errado. A Bíblia diz que nossa oração sempre é dirigida a Deus em nome de Jesus. Isso é o que está escrito em Mateus 6, versículo 9, Lucas 18, versículo 9 ao 14 e também João capítulo 15, versículo 16. Eu quero ler aqui Mateus 6, versículo 9. Texto muito conhecido. Quero fazer a leitura desse texto. Diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, essa é a oração bíblica. Estamos falando aqui da oração modelo. A oração sempre é dirigida ao Pai e em nome de Jesus. Um outro versículo que eu quero aqui ler é João capítulo 15, versículo de número 16. João 15, 16, diz o seguinte, Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, a oração bíblica é sempre dirigida ao Pai em nome de Jesus. Então, esse modo de orar, usando esse tipo de palavra, diabo, eu exijo, é um modo errado. Irmãos, a cura interior, analisada à luz da Bíblia, é herética. O ensino bíblico acerca da cura é orar e ungir o doente. Isso é o que está escrito lá em Tiago 5, versículo 14. A Bíblia também diz que Cristo nos redimiu da maldição. É um texto que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Esse texto diz que Cristo já nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se ele maldito por nós. Então, quem está em Cristo, não está debaixo de maldição. Então, a quebra de maldição é uma doutrina herética, uma doutrina que não é bíblica. Por fim, quero aqui deixar claro que nós não precisamos de modismos e práticas heréticas. Cristo para nós é o suficiente. Nós só precisamos de Cristo. E para tal, eu quero ler aqui Mateus 11, versículo 28, a seguir, para dar uma ênfase a isto. Mateus 11, versículo 28, a seguir, diz assim, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós só precisamos de Cristo, não precisamos de modismos, não precisamos de práticas heréticas, Cristo para nós é o suficiente. Irmãos, eu quero aqui agradecer ao pastor presidente desse ministério, Igreja Evangelica da Paz, pastor Natanael Rinaldo Filho, também ao pastor Edson Miranda, pastor vice-presidente do nosso ministério, agradeço também a todos que estiveram orando por mim, uma grande responsabilidade, ser um dos palestrantes de um congresso tão renomado quanto o Conara. É uma honra para mim participar desse 15º congresso e também uma grata surpresa e aqui quero, além de agradecer, fechar essa palestra com uma oração e convido você a orar conosco, Senhor Deus, quero aqui te agradecer, Senhor, por essa palestra ora por mim apresentada, também pedir a ti, Senhor, por todos aqueles que estão envolvidos nesse tipo de crença, todos aqueles, Senhor, que fazem parte de denominações que ensinam, que pregam esse tipo de heresia que nós mencionamos aqui, Senhor. Ó, Senhor, tem misericórdia dessas vidas, a minha oração, Senhor, é para que eles sejam libertos, liberta o Senhor dessas heresias que tanto tem escravizado a todos eles, liberta o Senhor dessa cegueira a qual eles se encontram, Pai, é como eu enfatizei no finalzinho dessa palestra, nós temos Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, assim sendo, nós não precisamos, Senhor, de modismos, não precisamos, Senhor, dessas práticas heréticas, pelo contrário, nós refutamos, Senhor, todas essas heresias, e estamos apegados com Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele, para nós, é o suficiente, é tudo, é o mais importante, assim sendo, nós rejeitamos, Senhor, refutamos toda prática herética, todo modismo, toda inovação, Senhor, que temos notado, temos visto, estarem tão presentes, em muitas igrejas evangélicas brasileiras, Senhor, eu aqui te agradeço por tudo, e peço a bênção do Senhor, a todos aqueles, que estão acompanhando, essa palestra, quem sabe, até mesmo, algumas pessoas, que fazem parte, de denominações, que dão ênfase, que enfatizam, esse tipo de doutrina, Senhor, Pai, eu agradeço ao Senhor, por tudo, no nome, de Jesus, amém, graças a Deus.